Sinto uma privilegiada quando posso receber aqui uma dupla que tem mais de 35 anos de carreira. Vamos receber com todo carinho Pirangueiro e Maria Chiquinha! Um caso com mulher loira, porque são muito vaidosas, efeito de mulher loira é ser muito preguiçosa. Marido não toma café, vão falar das morenas pirangueiras. Tenho medo das morenas, porque são muito ciumentas, as morenas quando empesas são pior do que pimenta. O marido chega tarde ou pode no agarrão dele. Vamos falar das muladas pirangueiras. As muladas tipo sete, são mulher namoradeira, toma pinga com pernete e dança nas gavieiras. Vai até o sol raiar, né, pirangueira? Pirangueira, vamos falar das venhas. Num caso com mulher venha, porque ela não tem dente. Quando a venha tá de lua, vem chupar a cara da gente. Quem gosta de chupada de veia é o Robertinho. Aqui o ódio. Vamos falar das mulhé-arta de Artura. Mulhé-arta de Artura, pra namorar é bobage. Os homens sendo pequenos não podem levar vantagem. Mulhé-arta de Artura, é um perigo permanente. Quando briga na dentada, tem veneno em pé nos dente. Ela é brava, né, pai? Pirangueira, vamos falar das mulhé-magrinhas. Num caso com mulher magra, tem o mesmo da magrura. Elas têm a perna fina que parece saracura. Dá nada pra correr, né, tem vez de vaca. Pirangueira, agora nós vamos falar das gordas. Eu quero casar com gorda, quero viver na fartura. Chegando o tempo de frio, não precisa cobertura. A banha é pobre, né, esquerda. O pirangueiro tem mulhé e eu não pego a nóis. Vai pegar a nóis de cacete, olha lá. Vamos pedir desculpa, né? Vamos pedir desculpa. A mulher que me desculpe e toda a nossa bobagem A lembra o samba que diz Homem sem mulher não vale nada Obrigada, obrigada.